Você acreditaria se eu te falasse que o comércio eletrônico é tão forte aqui na Inglaterra que até sites que vendem cocô, eles têm resultado? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Márcio da Amazon e hoje eu vou lhe mostrar como o e-commerce, como o comércio eletrônico é extremamente forte aqui na Europa e ainda mais no Reino Unido de maneira de que até sites que vendem fezes de animais conseguem ganhar dinheiro. Você quer ver isso comigo? Então vamos lá porque eu vou te mostrar agora. Bem, a primeira coisa que eu quero lhe mostrar é um dado de um site altamente credível, e-market, que nos diz que no Reino Unido, no ano passado, ano 2020, foram gastos algo como 180 bilhões de dólares somente com as vendas online. Isso representa algo como quase 35% a mais do que no ano anterior. E aí você vê aqui comigo as estatísticas que mostram que o e-commerce cresceu de 104 bilhões para 141, em 2021 ele vai ter um decréscimo super esperado por causa da pandemia, e nos próximos três anos nós temos um crescimento absurdo ainda, a tendência da continuação do crescimento. E aí ligando para aquilo que eu te prometi, vamos dar uma olhada, olha só, dá uma olhada nisso aqui. Tá cheirando mal, hein? Vai cheirar mal. Eu quero lhe mostrar o seguinte, nós temos aqui um site, ele oferece para você a oportunidade de você comprar fezes de animais para você poder enviar para as pessoas que você teve algum problema, se desentendeu, se sentiu injustiçado, anyway, não sei, qualquer coisa, tá certo? Então aqui, ele tem aqui já, o preço é 19 libras e 99, que hoje daria algo como 140 reais para você poder comprar fezes de animais para poder enviar para as pessoas, tá certo? Então vem aqui comigo aqui, tá vendo o videozinho, vai mostrando aqui qual é o animal, né? E eles pegam exatamente, né? Olha só, os animais mais vendidos, né? Olha só que legal, né? Primeiro, é porco. Segundo, burro. Terceiro, cavalo. Quarto, é vaca. Então aqui tem os quatro animais mais vendidos para você poder ver... Ah, Márcio, mas como é que funciona isso? Vamos lá, você vem aqui na galeria, e ao chegar na galeria você vê as fotos. Olha como é que eles mandam, ó, vão embrulhados dessa forma assim, ó, que bonito. Vai bem empacotadinho assim, né? Para as pessoas, mas, ó, e vai de forma anônima você, a sua identidade é preservada, né? E aqui você vê como é que vai chegar na casa da pessoa, tá? E depois tem aqui os testemunhos também, né? As pessoas falando que ficaram bastante felizes de terem comprado o produto, né? E enviado para alguém, tá certo? Então eu quero te mostrar aqui, o negócio aqui é tão bom, né? Ou seja, o mercado em si é tão bom que até fezes de animais vendem. Você consegue perceber isso? Né? Para você fazer, basta que você chega aqui, você vai fazer a ordem, você vai fazer o seu pedido, vai colocar aqui os seus dados, né? Ou melhor, vai botar os dados da pessoa que vai ser enviada, vai escolher qual animal e pronto. E você vai ter a oportunidade de você enviar, então, para a pessoa, é... Então, fezes de animais. Eu não recomendo, não estou fazendo esse vídeo para validar, não estou dizendo, olha que ideia legal para você fazer, não. Não é essa a ideia, até porque eu, por norma, não tenho a ideia, nem um pensamento de sermos vingativos e trabalharmos nesse nível. Não é isso. Mas o que eu quis, a proposta que eu quis te apresentar é para você perceber que o tamanho do mercado é tão grande, o e-commerce é tão real, é tão poderoso, que até fezes de animais vendem, até cocô vende. Para você perceber como é o tamanho do negócio que nós temos aqui no e-commerce, e, claro, na Europa e aqui na Inglaterra. E você que está vendo esse conteúdo agora, se você não está vendendo online, você está perdendo muito. Se você não tem uma loja, se você não está trabalhando na Amazon, se você não está vendendo, você está perdendo uma gigante oportunidade de ganhar dinheiro também online. Segundo lugar, ao olhar para aquilo que a gente conseguiu visualizar, nos próximos três anos, nós temos crescimento, ou seja, o projeto já é bom hoje, e nos próximos três anos continuará sendo tão bom quanto é hoje. Então, você que está procurando uma oportunidade de um empreendimento online, de dedicar algo, ter uma renda extra, você não pode perder tempo. Então, aprenda conosco. Aqui embaixo deve ter alguns links, certamente, que vão te ajudar você a se conectar com a nossa comunidade, e você aprender como você pode vender, não cocô, porque a gente não vende cocô, a gente vende outros produtos, produtos que as pessoas realmente necessitam e querem. A gente tem todo o ecossistema muito bem construído para você fazer parte da nossa família, tá certo? Então, um grande abraço. Aprenda de que existe uma excelente oportunidade chegando nas tuas mãos. Esse é o seu momento. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Não se esquece de deixar o like. Aprenda de que existe uma excelente oportunidade chegando nas tuas mãos.